E aí meus amigos Revisão TGE, tudo certo? Vamos para um vídeo aqui no canal, acabei dando uma pausa, passei algum tempo, uma semana ou duas sem colocar nenhum vídeo novo aqui e hoje lá no meu Instagram eu abri uma caixinha de perguntas e acabou que veio uma certa recorrência de perguntas sobre a PGE Mato Grosso do Sul, muita gente falando que não ia fazer ou se valia a pena ou não fazer e tal. E aí eu vi que alguns dos nossos alunos, do pessoal que acompanha aqui o canal, pode estar perdendo uma ótima oportunidade, tá? Eu defendo que esse concurso Mato Grosso do Sul, ele é um concurso pequeno, mas que terá uma concorrência relativamente baixa, tá? Nunca é fácil, vou ter certeza, nenhuma procuradoria de estado é fácil, mas essa, por concorrer com outras maiores, acaba ficando ali um pouco mais escondidinha, pode abrir uma oportunidade muito boa, tá? Vamos ver rapidinho aqui alguns aspectos do Mato Grosso do Sul e já já eu explico melhor essa minha tese pra você. Olha só, PGE Mato Grosso do Sul, a carreira, remuneração inicial é 25 mil reais mais honorários. Os honorários lá, eles são por volta de 3, 4 mil reais por mês, tá? Então você já chega inicialmente ganhando quase 30 mil e depois é teto. Então assim, não há do que reclamar quanto a remuneração na PGE Mato Grosso do Sul, tá? Não pode advogar. Esse é um ponto negativo, entre aspas, da carreira, né? Porque outras procuradorias podem, mas de forma alguma isso faz com que essa seja uma carreira ruim, tá? É uma carreira muito boa, é uma carreira excelente e uma cidade muito boa. Campo Grande é um local muito bom pra se morar, por sinal, tá? Então assim, você pode deixar de fazer PGE Mato Grosso do Sul pelos mais diversos motivos. Jamais por causa da carreira. Carreira lá é excelente. A banca desse concurso é banca CESP, tá? Vagas, 6 vagas mais cadastro de reserva. Esse é o primeiro ponto de porquê esse é um concurso relativamente esvaziado. São poucas vagas e são só 30 aprovados no final, no final não, no meio do concurso, né? Só 30 aprovados para irem para a prova oral, tá? Isso faz com que, no melhor cenário possível, vão nomear 30 pessoas. Então é um concurso pequeno. São poucas nomeações e isso afasta as pessoas, tá? E, como eu já havia adiantado, não pode advogar lá na PGE Mato Grosso do Sul. Você é dedicação exclusiva, entre aspas, porque você pode exercer um cargo de magistério, né? Você pode ser professor, ok? É um concurso muito restritivo. Esse é o problema com o Mato Grosso do Sul. Ele acabou reunindo uma série de fatores que faz com que restrinja a concorrência nesse concurso, tá? Vou explicar cada um desses fatores agora na sequência. Isso é ruim para algumas pessoas, mas acaba sendo muito bom para quem reúne as condições de fazer essa prova. Porque, bem, sendo bem simples e objetivo, né? Concurso é uma concorrência, né? Não é você sozinho, é você contra os demais. Se o parte dos demais não pode ou não quer fazer a prova, melhor para você que vai fazer, tá? Por isso que esse concurso aqui da PGE Mato Grosso do Sul, que a princípio era para ser um concurso ali não tão bom assim de se fazer, vira uma grande oportunidade. E olha só os motivos. Primeiro, ele exige dois anos de prática jurídica. Isso já afasta um número razoável de candidatos. Você pode achar que não, mas aqui no Revisão PGE nós temos vários alunos nossos que estão terminando a faculdade ainda ou no primeiro ano de pós-faculdade. Alguns desses até pensam, é, mas peraí, eu posso ser nomeado só lá na frente e tal e dá certo ainda. Tudo bem, até pode ser. Mas, na dúvida, ele já fala lá, quer saber? Fazer PGE Ceará ou vou fazer uma PGE Goiás, enfim. Ele acaba preferindo uma outra procuradoria que, porventura, não tenha prática jurídica, tá? Isso afasta um pouco as pessoas. Nesse caso específico da PGE Mato Grosso do Sul ainda tem alguns problemas na comprovação dessa prática jurídica, tá? O edital sai um pouco diferente do que está escrito na lei. Talvez eles tenham que modificar o edital nesse aspecto, ok? Mais um ponto. E esse ponto, cara, parece completamente banal, mas tem uma relevância enorme. A prova é dia 19 de dezembro. Qual é o problema? Isso já é período de final de ano e as passagens aéreas ficam mais caras, tá? Pra quem vai sair do Nordeste pra Campo Grande nessa data, deve pagar ali de R$ 1.500 pra cima nessas passagens aéreas, tá? Pelo menos foi o que alguns colegas nossos lá do Nordeste relataram. Isso afasta demais as pessoas. Por quê? PGE Ceará é dia 12 de dezembro. Aí o cara, vamos pensar alguém que mora em Pernambuco, é pertinho de Ceará? Não é, tá? Recife e Fortaleza tem uma distância razoável até. Mas é incomparavelmente mais perto e provavelmente mais barato do que pegar um Recife Campo Grande. Então essa pessoa tende a ir pra prova da PGE Ceará e talvez decida não fazer PGE Mato Grosso do Sul, tá? Isso faz com que esse concurso, além de perder número de candidatos, ocorre algo que é mais importante ainda. Tem uma certa perda do número de candidatos muito qualificados. Por exemplo, as pessoas que ficaram ali nos tops ali da PGE Paraíba. É muito provável que boa parte deles vá negligenciar Mato Grosso do Sul. Vai fazer, ah, pô, eu já tô inscrito aqui em Alagoas, vou encarar um Ceará, talvez eu faça até um Goiás. Mas, pô, aí já vou fazer a quinta PGE na sequência, dá pra deixar Mato Grosso do Sul de fora, tá? Então, tem muito aluno nosso no Revisão PGE, a gente tem umas reuniões periódicas, né, com os alunos do curso extensivo. E aí tem alguns que até falaram, ah, não dá pra fazer tudo, a grana tá curta, eu tenho que cortar alguns. Eu decidi cortar Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Tá certo, tá justo. Então, muita gente deixando de fazer Mato Grosso do Sul por causa dessa data, do preço caro das passagens, somado ao fato de que esse concurso concorre com PGE Goiás, PGE Ceará e PGE Rio Grande do Sul, tá? Todas essas acabam tendo provas em datas próximas à data lá da PGE Mato Grosso do Sul. Também PGM Florianópolis, que eu nem considerei aqui no cálculo, mas também entra aí nessa concorrência, tá? Então, isso esvazia ainda mais o concurso, por quê? O candidato, ele já tá inscrito em três procuradorias, aí aparece uma quarta com a prova, com a passagem muito cara, ele fala, ah, essa quarta aqui eu vou ficar de fora, e essa quarta, no caso, é PGE Mato Grosso do Sul, tá? E o cadastro de reservas é limitado, isso é muito ruim pra quem vai fazer a prova, porque diminui a sua esperança de dar uma sorte de nomearem muita gente, que às vezes acontece, tá? PGE Rondônia, 2011, nomeou mais de 100 pessoas, a última AGE Minas nomeou, acho que 170, enfim, foi um número bem superior a 100 pessoas também, então, às vezes, nós acabamos tendo um grande número de nomeações que não tá previsto no edital. Por exemplo, no caso da PGE Rondônia, eram 15 vagas previstas no edital e nomeou mais de 100, sabe? No caso da AGE Minas também era um número bem menor, não me recordo agora, mas era um número relativamente pequeno e nomeou 170, sabe? Então, assim, quando é um concurso que tem um cadastro de reserva grande, você tem essa esperança. Por exemplo, na PGE Goiás. PGE Goiás, a Procuradoria até emitiu nota, né, declarou oficialmente que pretende nomear 70 procuradores. Olha, pra nomear 70 procuradores, no fim das contas, você vai ter que nomear ali mais de 100, talvez 150, porque muita gente vai sair, o cara vai passar em Goiás e Ceará, vai preferir Ceará, outro vai passar em Goiás e Florianópolis, prefere Florianópolis, enfim, cada um tem sua própria vida, sua própria família, muita gente passa e não toma posse, ou toma posse e sai depois de seis meses, né, é o normal em procuradorias. Então, isso vai acontecer muito em Goiás. Como Goiás tem um cadastro de reserva gigante, todo mundo que vai fazer a prova tem essa esperança, peraí, eu só vou sobrevivendo aqui, de repente eu fico na posição 120, 120, nem é a melhor posição, mas eu tenho a esperança aí ao longo de quatro anos. Aqui no Mato Grosso do Sul, você não tem essa esperança. Ou você tá entre os 30 que vai pra prova oral, ou você já tá eliminado ali. Isso também restringe a concorrência. Muita gente fala, ah, peraí, pô, esse concurso aqui, a passagem tá cara, a data tá ruim, eu tenho outras provas pra fazer, e ainda vai nomear bem pouquinho, então eu não vou nem fazer PGE Mato Grosso do Sul, tá? Por causa dessa conjunção de fatores, esse concurso, que é pra ser um concurso, é, vamos dizer assim, com pouca oportunidade, porque são poucas vagas, acaba se transformando numa ótima oportunidade, justamente porque nós teremos uma concorrência bem mais baixa do que o padrão de procuradorias de Estado. Se lá em Goiás nós tivermos mais de 7 mil inscritos, aqui em Mato Grosso do Sul, dificilmente nós chegaremos a 3 mil. O mais provável que fique ali na casa de 2 mil e poucos inscritos, mais provável, né? Às vezes a gente se surpreende pra mais ou pra menos. Mas, esse é o nosso cenário padrão, é o que a gente espera aqui pra PGE Mato Grosso do Sul, tá? É, isso é como eu vejo o cenário. Você tem todo o direito de discordar, deixar o comentário aqui, falar, não, eu acho que por tal e tal motivo, é, PGE Mato Grosso do Sul vai ter muita concorrência e tudo mais. Tudo bem, é do jogo, estamos aqui pra debater, não há problema algum com isso. Beleza? Espero que essa análise tenha sido útil pra você, é isso aí, e vamos juntos! Mato Grosso do Sul